Então, a ideia é, vou propor uns exercícios bem simples, coisas que a gente pode realmente fazer sentado, como até uma pausa daquilo que a gente tá fazendo, tá? E espero que vocês gostem, experimentem fazer junto comigo, são simples e vão ser bem agradáveis. Então, primeiro a gente vai procurar sentar na cadeira de uma maneira que seja confortável, separa as pernas, tenta apoiar os pés no chão, separa uma perna da outra, vamos entrelaçar os dedos, vamos começar mexendo um pouco o punho, então essa região que a gente, quando fica no computador, no celular, a gente mantém muito tempo na mesma posição, então é importante dar uma hidratada nas articulações, fazer os músculos alongarem e encurtarem. E daqui a gente pode, ó, virar a palma da mão e ir lá na frente pra dar uma alongada na musculatura do punho, depois inverte, mesma coisa, vai lá, mais uma vez, e repete. Aí vamos levar lá, um cotovelo lá pra cima, levando o braço atrás da cabeça, deixa alongar essa região aqui, lateral do braço, troca, dá uma alongada lá no outro, né? Vai mais uma vez, e aí inclina um pouquinho a coluna, deixa abrir espaço entre as costelas. Vai do outro lado, já aproveita, ó, vamos aproveitar que o ar tá menos poluído, vamos respirar a fundo, né? Dá um suspiro, volta lá no meio, agora vai lá em cima. Ai, espreguiça! Pra um lado, pro outro, se dá vontade de você já, aproveita, você também é muito bom pra gente relaxar. Abre o braço lá na altura dos ombros, abraça, tenta pegar a escápula, que é esse osso que a gente tem aqui que dá suporte pro braço. Abraça lá a escápula, faz um movimento de balancinho, um tic-tac com a coluna. Aproveita lá, relaxa, relaxa a cabeça e arredonda um pouco as costas. Respira lá nas costas. Isso, volta até o centro. E aí vamos circular um pouco os ombros, pra trás, pra frente. A gente, normalmente, eleva muito os ombros, então quando circundar, lembra de dar uma baixada nos ombros. E aí agora, ó, pra frente, um pra trás. Depois troca. Aí vamos pegar uma mão na lateral da cadeira, tá? Quem tiver sentado na cama, no sofá, só abaixa o braço. E vamos inclinar a cabeça lá pro lado. Sente alongar essa região aqui entre o ombro e a cabeça. Aproveita de novo pra dar uma respirada mais profunda. Leva o ar lá no abdômen. Não, solta o ar pela boca de vez em quando. E aí agora olha lá pra baixo. Olha lá pro joelho. E sente alongar os músculos um pouco mais pra trás, lá do pescoço. Volta pro lado. E agora vamos olhar um pouco pra cima, pra sentir pegar um pouco mais essa musculatura anterior. Relaxa o braço, volta no meio. Observa como é que ficou um lado e outro. Só fecha um pouquinho os olhos, vê se nota alguma diferença. Na sensação, no volume. E vamos repetir do outro lado. Então, ó, pegou lá a cadeira, inclina um pouco a cabeça. Esse lado a gente vai fazer um pouco mais dinâmico. Então, a gente vai mexer um pouquinho o pescoço. A gente vai olhar pro joelho, vai voltar pro lado, vai olhar pro cima. E vai observar essa sensação dos músculos que vão sendo alongados, que vão mudando conforme a posição da cabeça. Alguns vão sentir alongar mais quando olham pra baixo, outros mais no lado, outros mais pra cima. Observa qual é a musculatura que tá mais encurtada, ou mais sensível. E, às vezes, esse alongamento mais dinâmico é bom também, né? Não precisa ser um alongamento parado. Mete, respira. Respirar sempre é importante. Aproveitar esse tempo pra respirar mais fundo. E relaxa, volta no meio. Vamos entrelaçar as mãos lá atrás da nuca. Se tiver encosto de cadeira, pode usar esse encosto. E vamos dar uma olhada lá pra cima. E, ao mesmo tempo, usar as mãos pra puxar a cabeça. Dá uma crescida na nuca. Não aperta a nuca, né? Cresce a nuca. Abre, aproveita pra abrir essa região do peito. Quem não tiver encosto, mesma coisa, tá? Imagina que tem um encosto lá nas costas e faz o mesmo movimento. Volta, dá uma arredondada. Fecha os cotovelos e olha pra baixo. Inspira e abre. E, quando soltar o ar, fecha os cotovelos e olha lá pros joelhos. Pro chão. Inspira, abre lá em cima. Como faz um espreguiçado. E solta. E aí, parou no meio, relaxa. Solta os braços. Mexe um pouquinho de novo. Circunda. E aí, vamos colocar a mão lá na região da lombar. Tá? Que é uma região também que, às vezes, é bastante incômoda. Não só cervical, né? E aí, a gente vai, ó. Estender. Contraindo bem a musculatura das costas. E relaxa. E vai de novo. Contrai, 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 contrai. Relaxa. Quando relaxar, pode olhar pra baixo. E aí, vai lá, contrai, 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 né? Se a gente fica muito tempo sentado, assim. Então, esse é um bom movimento a gente fazer de vez em quando. Vamos fazer mais dinâmico agora, ó. Vai até onde é confortável. E volta. Vai e volta. Dá pra cruzar os braços lá atrás também, ó. Que ajuda a abrir essa parte anterior. Pra quem já fica muito tempo lá na frente, então, a gente vai sugerir. Mais um, arredondar. Um, ó, embaixo. Isso. E pra finalizar, a gente vai fazer um exercício para os olhos. Porque nossos olhos também têm músculos, né? E esses músculos também ficam tensos. Principalmente quando a gente tá muito focado na tela, do computador, do celular. E a gente mantém esse foco estável, parado, muito tempo. Então, principalmente pra quem tem dor na nuca ou dor de cabeça, esses exercícios podem ser úteis. Mas eles também são úteis pro geral. Porque eles estão muito relacionados com essa musculatura que a gente tem aqui atrás na nuca, né? Então, quando tensiona essa musculatura aqui, ela envia uma mensagem pra todo o meu corpo de maior tensão. Então, quando a gente relaxa a musculatura dos olhos e da nuca, o tônus, a nossa tensão de base, ela tende a diminuir. Então, também é um exercício bem útil, tá? É simples. Eu vou tirar o óculos. Mas, às vezes, dá um pouco de tontura e mal-estar, tá? Quem nunca fez. Então, se vocês começarem a fazer aqui com a gente e sentir algum desconforto, dá uma paradinha. Descansa, né? Faz mais devagar, tá? Mas eles são bem interessantes. Então, a gente vai fazer assim, ó. Bem simples, a gente vai manter a cabeça parada e vai olhar pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. E não mexe a cabeça, só os olhos. Pode ser lento. E relaxa. Quando relaxa, pisca bem os olhos. Abre e fecha. Ok? Tranquilo? Agora, a gente vai olhar pros lados, tá? Então, a mesma coisa. Cabeça fica parada, olha pra esquerda. Olha pra direita. E descansa. Talvez vocês tenham essa sensação até de alongamento dos músculos dos olhos, tá? Isso é normal. Agora, a gente vai fazer a diagonal. Então, a gente vai direita em cima, esquerda embaixo. E a cabeça não se movimenta. Se tiver apertando a mandíbula, relaxa a mandíbula. Se tiver tensionando a nuca, relaxa a nuca. Eu posso ficar com a cabeça parada sem tensionar a musculatura. Relaxa. E agora, a gente vai esquerda em cima, direita embaixo. E relaxa. Tá? Esses exercícios são simples e são bem eficientes. A gente vai agora fazer o nível mais complexo desse exercício, tá? Que é, a gente vai olhar pra cima e vai mover a cabeça pra baixo. E a gente vai olhar pra baixo e vai mexer a cabeça pra cima. Tá? Bem simples, mas talvez não seja tão fácil. Vamos lá. Então, olha pra cima e mexe a cabeça pra baixo. Mexe a cabeça pra cima e os olhos pra baixo. Não precisa ser um movimento grande da cabeça. Pode ser um movimento pequeno. Ok. E relaxa. E pisca os olhos, só pra dar uma... Mexe um pouquinho a boca também. E agora, a gente vai olhar pra esquerda e mexer a cabeça pra direita. Esse é mais difícil. A gente vai olhar pra direita e mexer a cabeça pra esquerda. Só mais uma vez cada lado. Olha pra direita, mexe pra esquerda e desce o verso. E descanse. E descanse. Agora eu vou pedir que vocês fechem um pouquinho os olhos, tá? E aí, pra encerrar, eu vou usar aquele aplicativo que eu falei pra vocês. Eu botei aqui um minuto. Eu vou só orientar o relaxamento rapidamente. Aí vocês vão ouvir o barulho. Aí vai passar um minuto. E quando acabar esse minuto, a gente encerra, tá? Quando tocar de novo. Aí a gente encerra esse nosso encontro. E antes disso, só queria então mais uma vez agradecer. Foi ótimo estar com vocês. Espero que eu tenha inspirado, né? O pessoal a se movimentar. A prestar atenção. A encontrar alguma forma aí de autocuidado. Então, só pra começar. Antes de eu ligar um minuto. Vamos apoiar bem os pés no chão. Acha um apoio e uma posição confortável pra pelve, pras costas. Quem tá sentado com encosto, aproveita pra encostar e relaxa bem as costas. Quem não tá encostado em nada, igual, pode trabalhar essa sensação de que relaxa. Sente, então, o apoio dos pés no chão, o apoio da pelve no assento, as coxas. Relaxa bem as coxas. Relaxa os pés. Percebe toda a região da coluna vindo lá de baixo da pelve, da lombar. Passando pela região das costelas. O pescoço, que a gente trabalhou bastante agora. Observa a sensação na nuca. Deixa a clavícula e a escápula relaxar bem sobre os ombros. Relaxa a mandíbula e os olhos. Então, deixa a língua ficar bem esparramada dentro da boca. E agora, leva o foco de atenção de vocês pra respiração. Pra sensação muito sutil do ar passando pelas narinas. E durante esse minuto que vai começar quando tocar o sino, vocês vão tentar manter o foco de atenção nessa sensação. Nessa sensação sutil do ar passando nas narinas, entrando. Essa pausa que existe entre a ins e a ex, a sensação do ar saindo. E a pequena pausa que existe até o começo de uma nova respiração. Então, por um minuto, vamos tentar manter esse foco. E levem isso, essa sensação, pro dia de vocês. Não precisa modificar a respiração. Apenas observe a sensação e como ela está. E como que o ar passa pelas narinas quando a gente inspira e quando a gente expira. Sempre que soltar o ar, procura relaxar um pouco mais. Solta toda a musculatura. Solta todos os pensamentos. Solta todos os pensamentos. Solta a pressão. Amém.